Oi gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Esse filme britânico, pomposo, que a Netflix colocou no catálogo, O Soldado Que Não Existiu, parece que chama em português, na verdade chama-se Operation Minsmith, Operação Carne Moída, parece o nome de filme de terror ou filme de ação. É dirigido para aquele cara que dirigiu Shakespeare in Love, Shakespeare apaixonado, e eles decidiram fazer um tom bem retrô, até porque se passa durante a Segunda Guerra Mundial, então os diálogos, às vezes eu ria, não porque o filme é ruim, não, ele é lento, um drama de guerra, mas às vezes eu ria porque é um jeito de falar bem britânico, mas que nem hoje não se fala mais. Tem umas frases pomposas ou que soavam engraçadas para os meus ouvidos hoje. Eu assisto sem legenda, eu entendo bem inglês. Os atores são ótimos, você tem o Colin Firth, você tem o Matthew McFadden, os dois Mr. Darcy, um da série. O Mr. Darcy é personagem icônica do livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. O Colin Firth foi o Mr. Darcy na série de 1995, e o McFadden, que está no Succession, foi do filme de dois mil e pouco. Tem a Penelope Winton, de Dalton Abbey. Enfim, o elenco está ótimo. E quem narra a história é o Ian Fleming. O Ian Fleming foi um soldado mesmo, durante a Segunda Guerra e tal, que depois virou autor de livros de espionagem de ninguém menos que o James Bond. Mas não se trata de uma história de espionagem do James Bond. Trata-se de uma história real, daquelas que a gente usa o jargão, que a realidade supera a ficção. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. É 1943 e a guerra está no impasse. Os aliados dos Estados Unidos, Inglaterra, França, queriam invadir a Alemanha através da Itália. Só que eles tinham que achar um jeito de enganar os alemães, fingindo que eles iam atacar a Grécia, para os alemães, então, não ficarem muito lá na Sicília. A Sicília é aquela ilha que a Itália é uma bota, a Sicília é a ilha que a bota vai chutar. Para isso, eles bolaram um plano, assim, mirabolante. Eles acharam um cadáver e bolaram toda uma vida, toda uma história para esse cadáver. Inclusive, durante esse período do filme, que foi o período que eu mais gostei, na verdade, vira um metacinema, né? Porque, na verdade, é a criação de uma personagem, é a criação de um roteiro. Tem uma parte desse filme que está mostrando motivações, dar o passado, colocar a fotografia no bolso, né? Tudo isso para depois largar esse corpo, junto com uma pasta, com planos secretos, que supostamente revelariam uma invasão para a Grécia, mas seria, na verdade, eles iam invadir a Itália. E, claro, que país melhor para você deixar isso na época para que eles achassem a Espanha, que era neutra, neutra meu zóio, né? Era um país fascista para caramba, então, claro, eles tinham certeza que eles iam vazar essa informação para os alemães. Essa é a plot geral do filme, tá? E aí, eles insistem muito numa coisa... Para quem está acostumado com filme britânico, entre aspas, né? O que significa ser britânico? Aquilo lá é... Então, eles escolheram fazer, como eu falei, num tom retrô, então, as personagens mantêm o que, em inglês, a gente chama de stiff upper lip. Não mostrar muito a emoção. Stiff upper lip, ao pé da letra, significa o lábio superior sem imóvel. Porque, quando você está emocionado, a gente balança, né? Balança, boa. Então, alguém que... Stiff upper lip é assim. E as personagens são todas assim. Só que, como eu falei, de vez em quando eu dava risada. Às vezes, o filme vai para o tom da farsa, um pouco, quando eles estão procurando lá quem será que parece com o cara para a gente tirar uma foto, né? Mas tem hora que eu ria porque as frases eram muito pomposas. Mas o filme, ele também tem uma outra coisa que é muito british. Ele insiste muito no decoro e no dever. Quem vê séries como The Crown ou coisas que envolvem a coroa e assiste em inglês, deve lembrar que toda vez eles usam a palavra duty. It's my duty. Então, é o meu dever. Tem até uma subplot, uma subtrama, que praticamente não vai para lugar nenhum, que é uma espécie de triângulo amoroso entre o Colin Firth, o McFadden e a Kelly MacDonald, que é uma outra grande atriz que está lá. Aparentemente, ela não vai para lugar nenhum, aquele triângulo amoroso, né? E não vai mesmo. Só que, presta atenção, é para, na verdade, reforçar essas ideias que eu falei do decoro e do dever. Então, a gente, às vezes, tem que tomar cuidado quando imagina, nossa, mas essa plota, essa parte do enredo não leva a lugar nenhum. Não. Então, você vai ver que as decisões que as pessoas envolvidas tomam nesse arremedo de... Ele não é muito bem construído, ele tira a atenção do filme, mas a gente percebe que é para fundar a base do que eles estão querendo dizer. Eles tinham um dever, e esse dever não era só para o país, é um dever para a família. Por isso que eu falei que é um filme british. Tem até o Winston Churchill, claro, parece. Não sei se eu gostei muito do ator fazendo aquele Winston Churchill. Já vi vários Winston Churchills melhores. Mas aí tem uma outra subtrama que é do irmão, de um deles que é espião, que também não vai para lugar nenhum. Enfim, o filme, ele poderia ser enxugado para uma hora e quarenta, ele tem duas horas e pouco, sabe aquela coisa? Mas é um... Para quem curte produção britânica, com bons atores, sóbria, cheia de decoro e com grandes falas, tem um nicho para esse tipo de filme. E esse nicho vai gostar do filme porque ele é bem atuado, ele é bonito, bem fotografado, tudo o que você espera de um filme de época, como se todos não fossem, todos se passam em alguma época, mas tudo o que você espera de um filme britânico clássico é idealizado, né? Quando você vai para a Inglaterra, você vê que as pessoas não falam daquele jeito, mesmo naquela época, nem todo mundo falava com aquele sotaque, assim, blá, blá, mas está lá. Eu curti bastante, assim, o filme, dou uma nota 7, 7,5, sei lá, porque eu cresci vendo essas produções britânicas, né? Parece que todo ano tem umas 200, e eu assisto, assim, umas 156. Então, para mim, foi bom, é um filme legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.